Um ótimo dia a você, a graça e a paz do Senhor Jesus, repouse sobre a sua vida, sobre a vida de sua família e mais uma vez estamos aqui começando uma semana na presença do Senhor, começando uma semana certos da graça, do amor e da misericórdia do Pai. Sabe, se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ir contra nós, porque os propósitos de Deus ocorrem em nossa vida. Sempre que nós colocamos-nos à disposição dEle. Olha esse texto para meditarmos e começarmos essa semana ouvindo a voz do Mestre. Ele diz assim, Romanos capítulo 3, verso 28. O homem é justificado pela fé. Você já parou para pensar, ou quem sabe, ter a ousadia de exigir de Deus alguma bênção? Você orar a Deus e falar o seguinte, eu determino que o Senhor me conceda tal coisa pelo fato de eu ser um servo de Deus, pelo fato de eu ser um pastor, um padre, um bispo, um líder religioso. Olha, Senhor, eu exijo que o Senhor me abençoe porque eu sou um dizimista. Eu exijo que o Senhor faça isso ou faça aquilo porque sou uma pessoa honesta. O texto diz assim, o homem, ele só torna-se justificado por meio da fé em Deus. O seu sofrimento, suas lágrimas, suas boas obras, todos os talentos e dons que você tem, são coisas maravilhosas e Deus se alegra com tudo isso. O fato de você ser uma pessoa honesta, isso é louvável ao nome de Deus. O fato de você ser uma pessoa fiel, uma pessoa que tem amor para com o próximo, tudo isso alegra o coração do Senhor, mas isso não lhe dá o direito de exigir algo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quem escreve esta sentença na Bíblia, escreve esse texto, ele demorou quase dez anos, uma década, para entender que o homem é salvo, ele é justificado, não pelo seu mérito, mas pelos méritos do sangue de Jesus, pela obra que Jesus faz. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia e diz assim, o homem é justificado pela fé, é porque não é através de boas obras, não é através de sofrimento, não é através de dízimo, de oferta, de dinheiro, pelo valor da conta bancária, o teu grau de instrução, mas é única e exclusivamente pela graça e o amor de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Boas obras, sofrimento, honestidade, todas essas coisas podem ser o resultado da salvação, mas nunca, absolutamente nunca, a causa, o fator causador da salvação, porque o único que salva é Jesus. Por isso, entenda isso, é pelo exercício da fé que nós recebemos de Deus o perdão, a graça e a salvação, a justificação. Vamos orar, Deus querido, que possamos ter cada dia mais fé em teu poder, colocarmos a nossa vida à tua disposição, para que a tua vontade, a tua justiça, seja uma realidade em nós, fazemos esta oração, no nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, eu quero estar no céu com você, ao lado de Jesus. Uma ótima semana e um grande abraço.